Salve, salve, nerds, eu sou o KMD, sejam bem-vindos ao meu canal, vou seguir pra mais um vídeo E hoje estamos aqui pra fazer um react e análise, tá, da cena da batalha do Gargantos do Doutor Estranho Que foi lançado um clipe oficialmente, tá aqui ó, no Twitter, tá, do IMDB Tá, saiu agora oficialmente, há poucos minutos, e eu estou aqui pra fazer esse react o mais rápido possível E análise, tá, dessa vez é um react, não só uma análise, porque eu ainda não vi Eu deixei pra ver com vocês, eu segurei, e vamos ver essa luta, esse clipe inteiro, vamos ver o que nos espera, tá, vamos lá Lembrando que isso aqui, né, ainda já teve muita coisa antes disso aqui, tá, inclusive o vídeo dos 20 minutos que saíram Vai sair daqui a pouco, beleza, eu tive que cancelar esse vídeo pra fazer esse react aqui o mais rápido possível E hoje tem live, vamos conversar sobre isso também, mas sem mais enrolação, vamos ver o que espera essa cena E vamos ver junto, bora lá Aí o Doutor Estranho chegando Américo Chaves aí, ó Que da hora Ué Será que não tá finalizado? Ah não Caralho, que louco Que louco Porra, ele, ele fica invisível Pô, o Gargantos, ó lá Caralho, que louco O Gargantos fica invisível Já me deu um portão no braço dele Ah, américo eu ia cair E lá vai a capa Pô, muito foda, muito foda Que da hora Aí ele vai jogar de volta Que da hora E o Wong, cadê o Wong? Cadê o Wong? Só isso? Não! Tem mais coisa, tem mais coisa pra gente, mas é muito legal, meu Deus do céu, muito bom. Vamos fazer aquela análise rapidamente agora aqui. Caramba, faltou... Tem muita coisa, vocês lhe, né? É um clipe que não mostra muita coisa, só realmente o comecinho da batalha. Mas aqui, começa com o Doutor Estranho chegando. Deixa eu mutar aqui pra gente conversar. Frame a frame, aquela análise que vocês gostam, meu Deus. Aí, o Doutor Estranho vê alguma coisa errada, né? A América Chaves entrando no ônibus. O ônibus começa a se amassar, eu achei que tava o CGI não finalizado, né? Da cena, porque, pô... Mas não, o Gargantos, ele tá se escondendo lá. Aí, o Doutor Estranho revela ele. E aí, salva a América Chaves aí, ó lá. O Gargantos tá muito legal, velho. Tá muito legal. Tá legal. É muito diferente daquele teaser que a gente viu, né? No pós-crédito de Homem-Aranha, no e-homem. Tá diferente. Foi evoluindo, né? Ele não tinha esses negócios aqui. Não tinha, acho que... Essas texturas aqui embaixo da... De cada... Pata? Não sei se é assim, né? Cada... Tentáculo, né? De cada... De cada... Mas ele não tinha algumas coisas e foi mudando, realmente. E tá bem legal. Gostei. Aí, a América Chaves ali, ele corta o braço. Lembrando que essa cena aqui, ela foi descrita pela galera que assistiu os 20 minutos ontem. Como uma cena nojenta. Tá? Então, provavelmente, né? Porque vão arrancar o olho também do Gargantos. Mas aí, o Doutor Sanger começa arrancando o braço dele. Um tentáculo dele aí. Salva a América Chaves. Né? Quase, quase cai aí. A capa ajuda. E o Gargantos regenerando, ó. E ele taca o ônibus e o Gargantos taca de volta. Né? Aquele que a gente tinha visto. Muito legal, velho. Muito legal. Muito legal. Que foda. Olha lá. Muito legal. Faltou o Wong aí, né? O Wong vai chegar nessa luta aqui. Aqui, a pizzaria que eles estavam. Não. A pizzaria que eles vão. Eles vão logo depois, talvez. Tá? Pode ser essa pizzaria aqui. Eu acho que a pizzaria eles vão logo após, né? Aí, ele é o primeiro encontro do Doutor Estranho com o América Chaves, né? Primeira vez que eles se encontram realmente. Caramba, que da hora. O Gargantos tá muito legal. Muito legal. Muito legal. Que foda, que foda. Ainda tem o Wong pra chegar. Ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Mas essa é um pequeno, um pequeno amostro do que a gente vai ver, tá? Nessa cena aqui. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aí embaixo. Eu gostei muito. Tô muito ansioso. Faltam seis dias. Eu nem acredito que quarta-feira eu já vou ver esse filme. E, pô, tô muito ansioso. Muito ansioso. Essa luta vai ser muito legal. E nojenta, tá? E nojenta. Então já se esperem um olho sendo arrancado aí do Gargantos, né? E muita gosma, muita tripa ali do Gargantos sendo jorrada por tudo quanto é lado. Então, esperem que vai ser uma cena nojenta e muito legal, tá? Vai ser o primeiro encontro do Doutor Estranho com o América Chaves. Logo depois eles vão comer uma pizza ali, porque ela tem que se acalmar. E ela vai dar uma aula pro Wong e pro Doutor Estranho de o que é o multiverso, como que funciona. E como ela é poderosa também, né? De atravessar entre multiversos aí só com o seu poder. Bom, quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo. Vim trazer o react mais rápido possível. Daqui a pouco tá saindo o vídeo aí. Provavelmente umas seis horas, tá? Eu vou tentar terminar de editar o mais rápido possível. E postar pra vocês até às seis o vídeo dos vinte primeiros minutos de Doutor Estranho 2 que foi exibido na Cinemacom ontem. Beleza? E sete horas tem live. Então, se inscreve, ativa notificação se você for novo. Dá pra ficar por dentro de tudo. E comenta aí o que você acha, deixando o seu like também, que é muito importante. Não pode esquecer. Outra coisa muito importante também é me seguir nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Mas ainda eu tô postando tudo lá antes, tá? Me segue lá, Instagram e Twitter principalmente. E segue o nosso Thumb Maker, o Mr. Diogo. Moleque, é muito bom. Se você quiser fazer uma capa pro seu canal, uma Thumb, ou alguma coisa pras suas redes sociais. Contata o moleque lá e contrata o serviço dele, que é muito, muito bom. Beleza? Ainda mais é isso. Não tô obrigado a se mexer até aqui. Comenta o que você acha ou vamos trocar uma ideia sobre esse pequeno vislumbre dessa batalha. Então, vamos conversar sobre isso. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí Tchau. 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 Tchau.